Alguém tem que avisar o Bruno, cara, que ele tá na casa, na Xepa, né? Ele tá na Xepa, ele não tá no VIP. Então ficar zoando o pessoal que ele deu esses talecas pra fazer compra e comer, eu acho que isso não é muito inteligente, cara, porque ele tá na mesma resenha, cara. Mas pra ele não importa e tal, toma por base que seus amigos estão tudo enchendo a barriga lá no VIP e você tá ferrado lá na Xepa, cara. Você é muito otário, então. E aí o MC Gui falou que ele não deveria ter doado, cara. Ele não deveria ter doado tudo. E ele só tinha 250, pra ele ter doado, sim, os 150, o máximo do outro time. Aí o Bruno falou, não, mas eles doaram tudo, eu doei também. Ele falou, não, não, é com você, cara, mas a resenha era deixar todo mundo passando fome ali. Inclusive o Bruno e a Aline. Se liga. Oi, então, mas o Fred e Marília foram lá e deu 150, porque eles não têm mais, um exemplo, pra doar. Eu daria o que eles deu. Se o máximo deles... Não, mas eles doaram tudo, cada um desses. Não, mas, amigo, o máximo deles, você tinha que se basear no máximo. Foi 350, foi assim. Entendeu? Você não tinha que dar 450, você tinha que pegar, ficar com o cenzinho ali e dar o 350. Tu ficou sem nada, nada, nada. Não, foi, doido. Mas a sua estratégia foi boa, porque é o que você falou. Saiu da mira, deixa ficar na vibe, entendeu? Eles tratam tudo inobre, não sei o que, boa, cara. Deixa eu pro Monsigal, mano. Nossa, que coisa de idiota, velho. Que coisa de idiota. Eu acho que ele esqueceu que ele também tá na xepa, velho. É muito otário, velho. Submissinho, cara. Eu não gosto de jogador assim, velho. Jogador que joga o jogo dos outros, velho. Joga o jogo dos outros. A gente vê quem é o cabeça e quem é... Quem fica no topo da pirâmide e quem fica embaixo da pirâmide. Topo da pirâmide. MC Guimê e Gabriel. Embaixo da pirâmide. Bruna. O... Esse Bruno também. A Larissa nem tá nisso aí, cara. A Larissa nem tá nessas resenhas. Ela parou de ficar do lado da Bruna depois que tá descobrindo essas resenhas aí. Nada a ver desse pessoal, cara. Ela não tá gostando, velho. A Aline, então, mano, tinha 1.200 estalecas. Vocês acreditam que a Aline não teve a coragem, cara, de fazer uma doação pra galera, mano? A Bruna doou uma estaleca. Uma. A Paula, quer dizer. A Paula doou uma estaleca. O pessoal vai passar fome, mano. E, tipo, acho que isso é bonito que o público vai apoiar. Não sei. Vamos ver, né, cara? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like. Volto mais tarde com mais vídeo. É nóis.